Boletim da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC na UFPR. Qual a importância de um evento científico contar também com uma programação cultural? A importância de termos uma programação cultural em um evento científico é demonstrar e evidenciar a conexão entre ciência, tecnologia, sociedade e cultura. Entendemos que a cultura é parte intrínseca da formação humana e da produção dos diferentes saberes, científicos e populares. Para tanto, buscaremos atuar na SBPC Cultural, principalmente com a valorização das manifestações e expressões culturais produzidas pela comunidade da UFPR, promovendo dessa forma a fruição e difusão cultural interna e externa à academia. A proposta é ampliar a visibilidade das produções artísticas e culturais por meio do projeto Balaio Cultural, que objetiva a coleta e o mapeamento de informações sobre as manifestações e expressões culturais produzidas na nossa UFPR. Assim, estudantes e servidores da universidade podem participar da SBPC Cultural. Fiquem ligados na chamada interna do Balaio Cultural, que estará aberta de 17 de abril a 17 de maio. Eu sou Lúcia Helena Lencastro e atualmente estou na Coordenadoria de Cultura da UFPR e à frente da SBPC Cultural. Acesse www.sbpc.ufpr.br e saiba mais sobre o maior evento científico da América Latina.